Música Bom dia família que já chega eu dou outro like Tudo bem com vocês? Mais um daily vlog aqui no canal e eu tô começando assim bem rapidinho porque A Natalia vai entrar aqui no carro É então, não era pra ela estar vindo, entendeu? Mas a gente tá começando a ver as coisas do... Olha a irmã bem, bem mais velha E aí vou dar uma disfarçada, entendeu? Giovanni tá tentando achar o endereço do primeiro lugar que nós vamos Pra organizar essa festinha pra esse menininho fofinho Mentira E é uma moça que faz a decoração O Leão vai ganhar uma festa muito chique Né vovô? Né papai? Né, Ana? Mentira Ó, eu tô aqui com a Lívia que tá fazendo a decoração E aí eu tinha escolhido uma outra que tem LEDs Né Lívia? Isso Mas ela me mostrou essa porque é mais tendência Tá mais, né, em alta Isso, tá mais em alta, mais atual As flores secas E a gente deu a ideia de fazer essa parede atrás com palmeira leque Ela desidratada Fica muito bonito Uau! E aí vem aquela LED que tá na foto, ela também vem? Isso também, se você quiser pôr, fica bacana Que é o Better Together É, acho que é bonito E aí as cadeiras elas vão ou é só a parede? Então vem aquela que você quiser, dá pra gente pôr, fica muito bacana Essa cadeira também é muito legal, né, combina É, pra fazer as fotos eu acho que fica bem bacana Isso Ó, ela montada é assim, ó Essa plaquinha, tá vendo? Essa LED que eu falei pra vocês Daí fica bem bonita, ainda mais com um pink assim Vai ser ótimo Do menino, né, pink Muito bom Aham, sim Ó, a Nathalie ia fazer o aniversário dela de 15 anos, certo, Nath? Mas não deu certo, né, por causa da pandemia E aí elas fizeram uma decoração no salão que você ia fazer, é isso? Essa vai ser a minha melhor pigarice É o destino, hein? Trouxe até aqui, ó Acho que agora dá pra você fazer, já fecha isso, ó Já fecha isso, ó, sua festa de 15 anos Ainda dá tempo, meu, até o final do ano você tem 15 anos Quer dizer, até abril do ano que vem você tem 15 anos Dá pra você fazer, tá? É A vovó tá reclamando Porque o neném não veio ver ela Lian, você não pode fazer isso com a vovó, Lian? Mamãe, eu não tô entendendo é nada que vocês tão falando Eu sou só pai de amor Nós vamos continuar a preparar a festa do Lian E as duas vão comer o quê? Olha lá, ó A gente já comeu a batata Quem comeu? Eu e a batata Vocês sozinha, né? Ninguém ajudou Não, a gente ainda veio aqui hoje Mas agora a gente vai numa loja que vende decorações Gente, a Bete já tava aqui escolhendo várias coisas que estavam faltando A decoração vai ser azul com dourado Eu pedi pra moça fazer brigadeiro O que que é? Beijinho, Bete? Beijinho e trufa Não pode tirar minha máscara, menina A gente tá na loja Tô olhando aqui, ó Pra ver se já tem temas pro próximo mês-versário do Lian Pra levar pra Paris, entendeu? Porque lá não tem algumas coisas que eu quero Ó, ali, ó Que a gente fez o mês passado Que foi o Patrulha Canina Esse mês é surpresa E aí, quando a gente voltar, tem vários outros que eu acho que eu vou comprar aqui E aí? Carnaval, Duda? Carnaval Agora eu vou pegar uns balões Porque a Natália disse que fica muito, muito chique Balão com LED, certo? Sim E a mamãe vai apresentar pra você os melhores doces do Brasil, tá bom? Quando você tiver 10 anos, você pode comer, ok? Será? Aqui, ó Canudo frito com leite condensado dentro É leite condensado? Não Que é doce de leite Doce de leite Muito bom Geleia de água É horrível isso Horroroso Isso daqui não tem em Paris Tá ligado? Eu vou levar um pra velha criança Você vai ver, dois dias ela come tudo Você vai ver só Gosta o tamanho daquela caixa? Olha aqui Olha os dois que tem lá Que tem, não sei se Quantos dias, pai, pra mãe comer isso? Dois dias Aí, ó Rapadura Jamais vai existir rapadura em Paris É bom rapadura Irmão? Rapadura de sidra É mó delícia, ó Espingo de leite Nossa, esse aqui é muito bom E esses crocantes aqui Delícia, pé de moleque também Nu Eu vou pra BH e minha sogra faz um pé de moleque maravilhoso Fazer inveja em você Nu? O tamanho disso? Isso daqui Nossa, eu comprei desse Na viagem vindo pra cá Eu vi, eu já comi Como assim, cara de pau? Você deixou lá em casa? É muito cara de pau Coisa mais difícil que tá sendo É ficar longe da Naná Pra eu poder falar com vocês A real, entendeu? Não é? Grudada o tempo inteiro comigo O tempo inteiro Oi, Uau Gente, no interiorzão, olha pra isso Uai É mato É terra no baldio Nossa, faz muito tempo que eu não ando assim numa rua Essa festa é uma festa surpresa Pra Naná De 15 anos Então eu tô organizando tudo E eu comecei a organizar no dia que eu cheguei no Brasil Faz só quatro dias E foi a maior correria, entendeu? E hoje, dois dias antes da festa É que eu tô vendo os lugares Que eu fui ver realmente a decoração, entendeu? Que até então eu não sabia como ia ser Só fui contratando assim de longe Vendo foto, vídeo Agora a gente tá indo lá no salão Onde vai ser E aí eu vou levar vocês Pra vocês conhecerem antes também Mas eu tive que inventar uma desculpa Pra ela sair de perto da gente Pra eu gravar o vlog, entendeu? Porque ela quer ir no salão também E aí eu vou já avisar o moço Pra ele não falar nada assim A respeito de 15 anos Nem nada Ó, sufoco O Gil encontrou uma rádio da hora Eu não achei nada Timaia 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 Só toca a música recente Nossa, só toca a música da época dele Veio, viu? Veio Tô passando aqui nas ruas de Guarapê Grande Guarapê Grande cidade Cidade gigantesca E relembrando a minha adolescência Passei aqui numa rua Onde tem uma casa Onde eu trabalhei de babá Por muito tempo E hoje os dois A menina e o menino Que eu cuidei Já tem 50 anos, né? Não, Gil Não tem 50 anos não Mas a menina já casou Já tem um filho E o menino tá tipo noivo Sei lá Já deve ter casado também Meu, tô muito velha Caraca, esse ano eu vou fazer 40 anos Ele é muito chato Está aí o grande salão do lado de fora Eu já amei Olha aqui, ó Tem uma árvore bem na entrada Amei esse telhado Esse teto Ai, que fofinho E bem grande, ó Gigantesco Tem um brinquedo ali, ó De jogar basquetebol Tem uma sobrinha correndo Um pula-pula que a Lara vai se matar Sua filha vai se matar no pula-pula Olha aí, ó Aqui tem uma mesa de Snoop Ou uma mesa de Snoop, não Uma mesa de... Futebol de mesa Uma mesa de futebol de mesa Eu sou a melhor Não E a Natália disse que amou o lugar Que bom, né? Aqui desse lado Tem o painel Ó, uma mesa aqui Pra fazer a maquiagem das crianças Gente, muito grande Eu achei que ia ser menor Mas pelas fotos que eu vi Eu achei que era metade disso Um quarto Tô feliz Mas, para que vocês saibam É... Só vão vir 22 pessoas É a minha família Mais ninguém Então é meu pai, minha mãe Os filhos Os maridos Dos filhos Os sobrinhos E fechou Porque ainda não estamos podendo, né? Fazer aglomeração, tudo Queria muito convidar a minha família inteira Que é gigantesca Tem mais de 60 pessoas Mas, infelizmente Não vai dar Mas a gente vai ter outras oportunidades Pra fazer festa E chamar todo mundo E eu já adorei isso aqui Vou querer todos aqui Imagina esse lugar aqui, ó Lotado com 20 pessoas Eu aluguei um negócio grande Que é pra fazer o distanciamento A Natália tá fazendo a iluminação Pra gente mostrar o banheiro Mulher gosta de banheiro, né, gente? Fala sério Aqui, ó Bonitinho também, ó De madeirinha Olha o azulejo Legal e bonito Meu signo A moça acendeu pra gente Quando a gente tava desistindo já Gente, muito organizadinho Salão, ó Fechou Já temos então O salão Decoração O bolo também Já contratei Vou colocar uma foto aqui Pra vocês verem do bolo Lindo o bolo Lindo, lindo, lindo Vamos ter DJ Vou lançar até Não querer mais Ou seja, nós entramos No banheiro dos homens E eu já tava achando Que era só aquilo Ó Nossa, é muito bonito aqui Bem organizadinho, né? Adoro essas coisas assim Tipo, rústico, sabe? E vai combinar com a decoração, né, Natália? Aham Bom Todo mundo curtiu Essa vinda ao salão da festa Inclusive a Alice Uau Como você pula alto, hein? Pula lá Aqui, Gil Era a primeira casa Do lado direito Falei Meu Deus Eu já errei o caminho Dez vezes, né? Eu não errei o caminho nenhum Vai, fala Ele perguntou pra Beth O que que pesa mais? Um quilo de algodão Ou um quilo de chumbo? E aí? Coloca aí a resposta Nos comentários E o que que você respondeu, Beth? Eu respondi que eu não sei E aí? Qual que é a cor Do cavalo branco de Napoleão? A gente veio aqui Na casa da doceira Quem faz doce pra festa Chama o quê? É entregar as forminhas Pra ela Que a gente comprou Ela é mais avançada Você deixou Cozinhando o doce da mãe Ah, que legal Delícia Olha lá O povo tá perdido Não só eu e a Renata Tá aqui Vai, vai Entrou pro meio do nada E a Natália Tá querendo se enfiar mais ainda Você saiu com os danos É, sertão Boa que bula O Edgrim Tá ensinando a defesa É a qualidade Aqui, ó Meu veinho Tá comendo peixe cru Para de ficar falando isso Só que não, né? Vai experimentar, pai? Um peixe cru? Não? Por que que você vai ficar Me mandando experimentar as coisas Quando eu era criança? Tem que experimentar o peixe cru Olha, ó A noite do japa aqui, ó Tanteira de comida Tanteira de comida é o melhor, né? Tanteira de sobrinha Uma, duas, três, quatro E amanhã chega mais uma Minha, minha, minha Bonapetit Bonapetit, macier Bonapetit Ah!